Oi, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar como fazer esse enfeitinho aqui, ó, bem simplesinho, com uma argola e filtro, tirinhas de filtro. Vou usar filtro duas cores, vermelho e branco, uma argolinha aqui de acrílico, essa minha tem 10 cm de diâmetro, e essa outra pequenininha aqui pra colocar na parede pra fazer a parte de trás. Coloquei a gente, tesoura, caneta e régua. O molde que eu vou usar é a minha régua, então é um pouquinho mais de 30 cm e aqui 3,5. Vou marcar o contorno dela e cortar. Aí essa tira aqui vou cortar no meio e no meio de novo. Vou fazer 12 da branquinha e 12 da vermelha. Agora eu vou pegar as tirinhas, uma a uma, ó, dobro meio assim, passo aqui dentro e puxo. Repetir com todas. Todos encaixados, ó, eu vou arrumar agora o branquinho pra baixo e o vermelhinho pra cima. E aqui em cima vou amarrar. Vou passar aquela argolinha lá, aqui dentro de algum, e vou colar aqui. Dou mais uma mãozinha aqui. Preparo o excesso. Aí eu vou ver aqui o tamanho que eu quero e vou aparar esse cabelinho aqui. Aqui a frente, atrás assim, aqui onde vai pendurar. Espero que vocês tenham gostado, que façam também. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?